Ora, querer empurrar essa batata quente, desse dinheiro lá para a candidata em Pernambuco, para o meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade, falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido, foram nesse sentido exatamente. Então a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade, tudo bem, vamos ver daí quem deve paga. Tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha aí. Um abraço. Capitão, a nota do antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei para o senhor, eu não plantei nada. Ela replica o que a Folha falou. Está escrito aqui, segundo a Folha, segundo a Folha, o ministro Gustavo Viviano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. O antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum, tá? Abraço. Bebendo, olha que você entra em contradição. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua para mim, e eu não atendi, eu não liguei para a Folha, eu não ligo para a imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, quem vazou foi você. Dá para você entender o caminho que você está indo? E você tem que fazer uma reflexão para voltar à normalidade? Deu para entender? Vou repetir. Se você tentou falar comigo, um para um, se alguém vazou para a Folha, não fui eu, só pode ser você, ok? Não, capitão, não é isso não. Eu não tentei ligar para o senhor e não falei, não vazei nada para ninguém. Eu nem tentei ligar para o senhor. O senhor mandou um recado, que era para eu não ir ao hospital. Eu não fui e não liguei para o senhor nenhuma vez. Deixei o senhor em paz. Se eu tentei ligar um ou duas vezes, também não me lembro pelo motivo que foi. Não é isso não, capitão. Eu não vazei nada para lugar nenhum, muito menos para a Folha, com o que eu praticamente não falo. Abraço, capitão. Em relação a isso, capitão, também acho que a coisa não está clara. A minha tarefa, como presidente interino nacional, foi cuidar da sua campanha. A prestação de contas que me competia foi aprovada com louvor. Agora, cada estado fez a sua chapa. Em nenhum partido, capitão, a nacional é responsável pelas chapas estaduais. O senhor sabe disso melhor do que eu. E no nosso caso, quando eu assumi o PSL, houve uma grande dificuldade na escolha dos presidentes de cada estado. Porque nós não sabíamos quem era quem. Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolher o candidato a laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Da minha parte, eu só repassei o dinheiro que me foi solicitado por escrito. Eu tenho tudo registrado por escrito. Então, é ótimo que a Polícia Federal esteja. É ótimo que investigue. É ótimo que apure. E é ótimo que puna os responsáveis. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem. A minha consciência está tranquila. O meu papel foi limpo. Continua sendo. E tomara que a Polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito. Mas eu não tenho nada a ver com isso. O Luciano Bivar, que é responsável lá pela chapa dele. Abraço, capitão.